A Viação Cipó hoje está em Camacho, município que tem dois apelidos, Cidade Sorriso e Cidade Paraíso. E as pessoas aqui realmente são muito felizes, mas porque vivem rodeadas de cachoeiras e uma belíssima natureza. Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise no sábado às 9. Oferecimento Vale da Serra, o novo conceito de morar em Betim. E sistema Faeng Senar Minas, a união e a força do campo. A Viação Cipó, domingo às 10 horas.